Olha, iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, trazendo a Palavra de Deus até você nesta manhã. Normalmente, este dia é marcado pelo dia de finados, um dia que se lembra no calendário religioso da nossa nação, claro que não para todos, mas se lembra daqueles que já partiram. Mas eu quero falar hoje para você de esperança. João, capítulo de número 11, os versículos 25 e 26 vão dizer assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus está falando aqui de uma esperança que a morte jamais pode tirar de nós. nós devemos lembrar que Jesus é a ressurreição e a vida. É nele que nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança. É ele quem venceu a morte por nós. É ele quem nos traz a vida. É ele quem nos dá uma esperança para além do túmulo. É em Cristo que nós encontramos a verdadeira vida. Ele diz, quem crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Nós devemos olhar para Jesus num dia como hoje e lembrar que ele é a ressurreição e a vida. Foi ele quem venceu a morte por nós para nos trazer vida, paz e esperança. Muitas pessoas ficam tristes neste dia, às vezes apenas lembrando da morte, apenas lembrando de um ente querido, apenas lembrando daquele que já partiu. Via de regra, as pessoas recebem mais flores nos caixões do que na própria vida, durante a própria vida. E devemos lembrar que quando nós celebramos em Cristo a ressurreição, quando nós celebramos em Cristo uma nova vida, nós não precisamos entristecer o nosso coração com a realidade da morte. É sim uma realidade dura, difícil, mas nós temos que passar por este quadro, é inevitável, porque o pecado afetou toda a raça e com ele a morte também se tornou uma realidade para todos os seres, não só humanos, mas todos os seres vivos. Então, Jesus vem para nos trazer uma mensagem de esperança, para não olharmos para a morte, mas olharmos para a vida, porque ele é a ressurreição e a vida. E quem nele crer, ainda que morra, viverá, e o que vive e crê em Cristo como seu Salvador, não morrerá eternamente. E Jesus pergunta para Maria e Marta, vocês creem nisto? E elas respondem, sim, Senhor, nós temos crido que Tu és o Cristo de Deus. O único que pode nos dar uma esperança, o único que pode vencer a morte, nos dar a vida, eterna. Então, neste dia, eu quero que você lembre da vida eterna. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Não morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. E este presente é que eu quero lembrar a você neste dia, para que você não fique angustiado. Paulo escrevendo aos tessalonicenses, você fala com respeito aos mortos. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morrem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. O Evangelho é o Evangelho da esperança. É o Evangelho que vai além do túmulo. Então, que Deus te abençoe neste dia. traga esta esperança do Evangelho ao seu coração e renove em Cristo a sua fé, porque Ele é a ressurreição e a vida, e quem nele crer não morrerá eternamente. Que Deus te abençoe, te dê consolo e graça neste dia. Em nome de Jesus. Amém.